Senhores, o palhaço mais famoso do Brasil, ele que promete... Atenção, gente! Isso aqui acaba sendo um spoiler. A partir, não sei, talvez, quem sabe o ano que vem, ele estará no show, vamos ver! Quem sabe, hein? Quem sabe, hein? Ah! Senhoras e senhores! Uma salva de palmas para o nosso intérprete, o nosso palhaço, Bri-bri-bri! Bro-bro-bro! Lá vem ele, velho! Lá vem! Ei! Abô! Criançada! Bri-bri-bri pra vovô! Eu sou o palhaço? Bri-bri-bri-bró-bró-bró! Oba! Amiguinho! Oi, Bri-bri-bri! Bom dia! Bom dia, Bri-bri-bri! Você tá feliz? Eu tô feliz! Então aperta o meu nariz! Peguei o seu sapato, não amarrei, eu dei um nó! Eu sou o Bri-bri-bri-bró-bró-bró! Eu perguntei, amiguinho, tá feliz? Eu tô! Então aperta o meu nariz! Êêêêêê! A alegria do circo chegou! Bom dia! Bom dia, palhaço Bri-bri-bri-bró-bró-bró! Como vai o senhor? Eu vou bem! Eu fico feliz de estar aqui, sabe por quê? Por quê, palhaço? Porque é legal! É legal, é legal! É legal! Você gostou, eu falei legal! É legal, é legal! Olha só falar, estúdio da banda, né? É verdade, é verdade, palhaço! Eu fico feliz aqui porque eu sempre sonhei em fazer rádio! Mentira! É verdade! É mesmo, mas o que te atrai tanto no rádio assim, palhaço? Essa loucura que vocês fazem, né? Ah, é! Vocês fazem um programa diferente! É diferente! Eu colocaria aqui o Band Bom Dia que vocês fazem, é o nome do programa, né? Band Bom Dia, isso! Isso, Band Bom Dia! É o nome do programa, né? É o nome do programa! Sabia que esse programa é legal? É legal! Eu gosto, parece porque me lembra o circo! É verdade! São várias atrações diferentes, né? É verdade! Que tem um único objetivo que é trazer alegria! É, então é isso! É, é verdade! Aí eu, quando o nosso circo chega nas cidades, aí vai do interior, a rádio local me chama pra dar entrevista do circo, eu levo ingressos! E você vai com muito prazer, né? Ah, que legal, palhaço! Eu levo ingressos! Ô, traz uns ingressos pra gente sortear aqui na Band FM! É verdade! É, traz aqui! Legal, é legal! É legal! Ô, amiguinho! Oi, palhaço! Oi, palhaço! Aí, uma vez nós fomos numa rádio do interior, rádio pequena! Aham! A rádio era pequena! A rádio era pequena! Aí nós fomos, o locutor tava no ar! E aí, naquela época, o circo tinha animal! Ah, naquela época... Há muito tempo atrás, eu era pequeno! Gente, isso aí faz muito tempo, hoje em dia não é assim! Agora não pode mais! Não pode mais! E eu sou a favor! Sim, sim, sim! Mas naquela época tinha! Naquela época tinha! 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 Aí, pra fazer a divulgação, eu andava com um leão numa correntinha! Pera aí! Eu ganhei do pet shop! Aquele negócio que põe no peito do cachorrinho! Peito oral! Você andava com um leão, tal qual um cachorrinho, numa correntinha de levar cachorro! Eu ganhei do pet shop! Ele deu pra mim, o cara do pet shop, ele deu pra mim uma coleira de cachorro! Sei! Ele me deu um saquinho de aquelas bolachinhas de cachorro! Sei, sei! E me deu um ossinho daquele do cachorrinho! Pro leão! Deu aquela bolinha que vai um espacinho pra colocar o biscoitinho! A raçãozinha pro leão ficar comendo! É verdade! Aí, o locutor tava me esperando pra eu dar entrevista! Sim, sim! Eu levei o leão! Pera aí! Você levou o leão pra rádio? Levei! É porque eu fazia promoção com o leão! Eu levava o leão igual cachorro! Mas, gente do céu, aquilo não aguenta o leão, velho! Não aguenta! Era o que eu tinha! É um puxãozinho que ele dá ali, já era, cara! Ah, mas ele era ensinado, adestrado, é? Ah, ele era adestrado! Tem um domadoria comigo! Ah, não! Então, beleza! O domador tava do lado! O domador era mudo! É verdade! Mas eu sabia o que ele fazia! Eu tinha dado! Eu tava há tanto tempo com ele, que eu sabia tudo o que ele falava! Você sabia! É, eu perguntava pra ele, você tava bem ali! Ai, 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 ai Ele não falava E aí eu entrei O locutor ficou com medo O locutor foi lá, lógico É um leão Eu imagino, eu ia ficar aqui Só a pata do leão desse tamanho Meu Deus do céu Mas ele era legal Aí eu entrei e comecei a dar entrevista E o cara falou Não vai entrar com esse bicho no estúdio Aí eu fui e amarrei o leão no pé da minha cadeira Como se fosse um cachorro É E aí nós estávamos lá dando entrevista E o mudinho O mudinho era o domador O domador era E ele não ouvia também Então eu não sabia que ele estava falando alto Eu no ar ele começou Tá bom, já entendi palhaço E aí como eu estava distraído Eu não estava entendendo Eu não prestei atenção no que o mudinho estava tentando falar Sim, sim E eu dando entrevista falando do circo, das atrações E o locutor com os olhos bugalhados Para o leão Eu imagino E eu não sabia E o mudinho começou Isso aqui era uma foca Tá bom palhaço Eu entendi Eu entendi que o domador não falava Eu já entendi Ele estava querendo me avisar O leão tinha escapado Meu Deus Aí aconteceu o que a gente não queria O leão escapou no estúdio da rádio A rádio ficou Ai ele escapou E aí aconteceu Mas não foi de intenção Mas ele não machucou ninguém O leão não machucou ninguém Não, ele nem sentiu dor Nem sentiu dor Foi coisa rápida Quem que não sentiu dor O locutor O leão comeu ele O que? É Foi aí que eu fiquei um mês no lugar do locutor fazendo programa Por isso que eu falei que eu queria ser locutor E o mudinho estava gritando que o leão estava so... Eu não entendi Eu já entendi palhaço Eu já entendi Então você ficou um mês aí cobrindo o locutor que morreu É Foi assassinado pelo leão Não, não foi assassinar O leão não tem cabeça Não tem O leão é irracional Ele achou que estava brincando É Mas você falou que ele não sofreu Então foi só uma patada na cabeça Não, não Aqui o leão Ele é Como é que é o... Seu nariz está torto palhaço Como é? Assim? Isso Um pouquinho mais para a esquerda aí Aqui Isso, agora está bom O modo desoperante do leão É Ele pega Ele vem com a boquinha dele Ele morde aqui no pescoço E ele veio Do jeito que ele pulou no locutor Ele pegou no pescoço Foi só na jugular aqui Ah, quero dar uma apertadinha Duas chacoalhadas Sabe quando o cachorro pega um gato e chacoalha? Pega aqueles bichinhos de pelúcia Fica chacoalhando Então duas Duas, duas só Destroncou Destroncou Nem sangrou Foi bom que não sangrou Nem sangrou É, porque não sujou o estudio Ih Ih Peguei o seu sapato Num amarei Eu dei o nó Eu sou o bri-bri-bri Bró-bró-bró Sabia que o... Aí tivemos que parar com os bichos Graças a Deus, né? Aí nós doamos o leão pro zoológico Foi a melhor coisa Que bom, cara Só que aí o mudinho perdeu emprego domador É verdade Aí ele foi trabalhar de locutor No nosso circo Pra apresentar as atrações Ele me chamava no microfone Tá bom Como é que ele chamava você? Tá bom, gente Esse foi o palito Eu vou contar Amiguinho, você tá feliz? Eu tô feliz Eu tô feliz Bom, então essa foi a sua Era pra você contar a sua experiência Como locutor de rádio Foi assim Você gostou, curtiu e se apaixonou desde então? Curti, curti Mas aí, não sei o que aconteceu O estúdio ficou assombrado Mentira Os equipamentos desligavam sozinho Credo Aí eu saí de lá Nunca mais você trabalhou com rádio Oi? Nunca mais você trabalhou com rádio? Não, aí agora só que vocês estão me dando oportunidade Na Band E Bacana Faz conta que você é locutor de rádio então Vou colocar aqui pra você falar na Band FM Que você fosse locutor, tá? Mas e o leão? Quer que eu busque o leão? Não, sem leão Cadê? Peraí, deixa eu ver aqui Posso falar? Você pode falar Você não vai acreditar Que o mudinho É verdade O mudinho trabalhou numa rádio pirata comunitária Lá na cidade de De, de Como é que era o nome? Lá Como é que Como é que uma pessoa que não fala Vai trabalhar Em rádio Ou locutor? Ah, porque ele fazia pra comunidade De surdos e mudos, né? Mas aí não seria uma linguagem de sinais? Aí você precisa de imagem Peraí, como é que o mudinho vai fazer? Não existe isso, cara Se é pra comunidade de surdos e mudos Como é que os surdos iam ouvir a rádio? Ah, eu não sei Aí acho que a pessoa punha a mão na Punha a mão em cima do rádio em braile Não sei É verdade, ele foi locutor Quer ver? Faz o teste com ele aí Bom, enfim Vamos lá Na Band FM A sua noite aqui é bem melhor 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 Tá bom, obrigado, gente Tá aí o... Tá bom Obrigado, viu, gente? Palhaço, obrigado por a sua parte Posso te agradecer a oportunidade que você deu pra ele? Ele tá chorando Meu Deus do céu, velho Olha que ele tá emocionado Obrigado, viu? Tamo junto, hein? Tamo junto Bom, a gente já descobriu que pro céu a gente não vai, né? Tá, também Por isso que tem que curtir aqui na terra Depois, ó Eu sei lá se vai ter circo no céu Porque o pós-vida vai ser triste Olito Palhaço Peguei o seu sapato, não amarrei, eu dei um nó Eu sou Eu perguntei, amiguinho tá feliz Então aperto Meu nariz Semana que vem eu vou contar a história Quando eu trabalhava em farol Você trabalhava em farol Tá bom Tchau Tchau, palhaço Tchau Quero café Quero café Quero café Café Quero café 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 Cafézinho Quero café